Obrigada, Sr. Presidente. Felicito a presença aqui dos três representantes da Comissão e aos meus colegas que trabalharam comigo até o lançamento deste semestre europeu. Considero que esta segunda oportunidade de interação entre a Comissão Europeia e o Parlamento pode ser muito importante e tem a legitimidade democrática que é necessária nestas situações. Em relação à situação em que nos encontramos, sim, há alguns sinais de recuperação, mas a recuperação ainda é demasiado limitada. Tenta absorver o desemprego que temos e fazer transição para uma economia mais verde, mais inteligente nos termos da Estratégia 2020 e também a recuperação não é suficiente para ir ao encontro de novos desafios, como, por exemplo, esta crise humanitária com refugiados que chegam à Europa. Quando analisamos os elevados excedentes nas contas correntes, podemos ver que é um sucesso das exportações europeias, mas também o outro lado da moeda, ou seja, uma procura interna insuficiente. E é por essa razão que pensamos que é muito importante reforçar o investimento a uma escala mais ampla. Temos que reduzir as desigualdades sociais e reduzir também os desequilíbrios macroeconómicos. E gostaríamos que houvesse um esforço de ambos os lados, os países em déficit e os países em excedente. É por essa razão que esta gestão da zona euro tem que ser melhorada com uma posição política, orçamental agregada, baseada em responsabilidade, maior recuperação económica e também uma convergência, uma maior convergência. Temos que pedir aos Estados-membros que ponham em prática reformas e investimentos, reformas necessárias em relação ao potencial de crescimento e, ao mesmo tempo, garantir sistemas de proteção social melhores. Este novo impulso deve envolver os cidadãos europeus de uma forma muito mais direta. Nós, no Parlamento Europeu, acreditamos que podemos trabalhar nesse sentido, mas, para esse fim, temos que garantir que o Parlamento esteja mais envolvido na definição das prioridades da análise anual de crescimento e das recomendações específicas por país. E precisamos de um envolvimento também superior do Parlamento em relação às prioridades da zona euro. Finalmente, como vimos, pedimos também um verdadeiro acordo interinstitucional para a governação económica. Muito obrigada. Muito obrigada.